Agora, nós vamos invadir sua praia. Variedades e fatos. Agora, nós vamos invadir sua praia. Meridional. Vamos invadir. Muito bem, 12h35, fazendo a primeira ligação do invadindo a praia. Só toca cinco vezes. Se você, né, estava me ouvindo, vai saber que sou eu. Bom dia, Tia Cleusa! Ei, bom dia! Qual que é o seu nome? Solange. Solange, de que bairro, Solange? Jardim Primaveras. Jardim Primaveras. Você que gosta de beber água? Muito! Muito! Então, me passa aí a Rua do Jardim Primaveras e o número pro pessoal entregar pra você. É a Rua das Primaveras. Rua das Primaveras mesmo. 52-23. 52-23. É próximo? Próximo a Agropet Primaveras. Agropet Primaveras. Agropet Primaveras. Então, aguarde aí que daqui a pouquinho o Maurício tá chegando aí com a Isabela. Beijos! Beijo! Muito obrigada, Tia Cleusa! Continue participando, meu amor! Obrigada! 12h47. Isabela Navarini já está a posto com a ganhadora. Eita, Isabela, já chegou? Eu já cheguei. O bom que é pertinho da rádio e eu tô coladinha aqui com a Solange pra ela poder ouvir tudo o que vocês estão já falando aí dentro do estúdio. E mais uma vez aí, né? A gente invadindo a praia. Solange é nosso ouvinte fiel, né Solange? Ficou feliz hoje com o presente? Muito feliz. Não tinha. Fiquei muito feliz mesmo. Ai, que bom! E agora tô vendo a Solange, né? Como é bom agora com câmaras a gente ver a Solange lá enquanto você conversa com ela. A gente fica conhecendo, né? As nossas ouvintes. É, isso mesmo, né? Eu tava falando pra ela. Falei, Solange, a gente vai entrar ao vivo. Daí ela falou assim pra ficar com a máscara. Tudo eu falei, é a única que ainda acaba saindo aí sem máscara sou eu pra poder falar, né? Mas é bom agora que a senhora consegue ver, né? E todos os nossos ouvintes também vêem o nosso ganhador aqui recebendo ao vivo. Aí mais um invadindo a praia. Eu quero agradecer também a Casa dos Filtros por mais uma vez essa parceria. Participar conosco. Exatamente. E aí a Solange já vai ter aí um novo filtro, né Solange? Vai facilitar a vida. Vai, vai. Com certeza. Muito importante ter. Eu não tinha por uma questão mesmo de não poder adquirir, mas agora eu tenho. Ah, então pronto. Chegou na hora. E ela já tá em ritmo natalino, já tá com a guirlanda lá na porta dela. Que bom que você gostou. A guirlanda dela já tá aqui, já. Aqui já é queima de Natal. Inclusive eu me emocionei com a senhora hoje, Tia Cleusa, porque eu acredito que muitas pessoas na infância não tiveram Natal. Exatamente. E como você, eu também passei por essas coisas. E como importante a gente poder proporcionar os netos da gente agora é um Natal diferente, né? Exatamente. Então é bastante importante a iluminação natalina. É muito. E a nossa cidade com certeza vai preparar alguma coisa sim. Vai sim. E as crianças precisam. A gente precisa. Eu falo que quem sabe se tivesse eu não teria sofrido tanto. Eu nunca me esqueço de contar que eu sofri demais com isso. Então, já teve ouvinte aqui também dizendo pra mim que o pai dela fazia isso mesmo. Esperava acordar. É a hora quando eles acordavam, o sapatinho tava lá com os presentes. Eu nunca tive esse prazer, mas eu sabia que se existia. Os outros falavam, né? Eu e você então, né Solange? Tá certo então. Muito obrigada, Tia Cleusa. Obrigada a você. Um grande abraço. Meu beijo, meu carinho. Fica com Deus. Beijo, gente. Até mais. Beijo. Agora, nós vamos invadir sua praia. Variedades e fatos. Agora, nós vamos invadir sua praia. Meridional. Nós vamos invadir.